Quando nós falamos de mercado imobiliário, nós temos quatro fases dentro do ciclo, que são essas quatro que você está vendo na tela. Essas duas fases iniciais é a fase boa para os vendedores, em que os preços sempre estão subindo, subindo, subindo. Essas duas outras fases é a fase dos compradores, em que os preços dos imóveis acabam caindo. Existem várias luzinhas no painel para você somar que chega à conclusão de qual fase do ciclo imobiliário que você se encontra. Como é que estão as taxas de construção de novos imóveis? Como é que estão as taxas de vacância? Quanto que as pessoas precisam ganhar por mês para conseguir bancar um financiamento imobiliário? Ou para poder pagar os aluguéis? Se os novos imóveis estão sendo absorvidos no mercado, ou eles estão ficando empacados, demorando para vender? Eu sempre estou fazendo as atualizações do mercado imobiliário americano aqui para você, com todas essas métricas e muitas outras. E hoje a gente vai dar uma atualizada no cenário americano. Os Estados Unidos é um país muito grande assim como o Brasil e tem várias regiões imobiliárias. E nos últimos vídeos eu mencionei que algumas são mais preocupantes do que outras. Principalmente você pega a região da Califórnia, você tem algumas cidades ali do estado da Flórida, algumas cidades do estado do Texas, você pega também Las Vegas, em Nevada. Essas regiões eu venho demonstrando nos últimos vídeos, que são as mais preocupantes, aquelas que valorizaram muito, muito nos últimos tempos e agora estão tendo uma redução bem grande nos preços. Esse site que eu estou usando aqui, você pode acessar da sua casa, direto do seu computador, do seu celular, que é o Zillow. É o site que mais tem propriedades imobiliárias para vender e para alugar. Então eu peguei aqui primeiro uma propriedade de altíssimo padrão em Los Angeles, que inicialmente foi colocado à venda por 85 milhões de dólares. Aí nós tivemos uma redução aqui, olha só, uma redução para 75 milhões. Aí o cara desistiu de vender e depois voltou a tentar vender de novo e teve mais uma redução de preço agora, 65 milhões. Então você veja, no começo do ano, 85 milhões, agora está vendendo por 65. Quando a gente vai para Las Vegas, que não fica muito longe de Los Angeles ali, a gente tem aí uma casa, claro, um padrão inferior, que o preço original de venda era 1.195.000 dólares. E aí o dono foi reduzindo o preço, foi reduzindo o preço, várias reduções consecutivas de preço. E agora ele está pedindo 850.000 dólares. Cruza os Estados Unidos agora e vai para Miami, que também foi um mercado imobiliário bem aquecido nos últimos dois anos, principalmente. Esse apartamento aqui em Miami, na Flórida, originalmente o dono estava pedindo 950.000 dólares para vender ele. E aí ele foi abaixando, foi abaixando, foi abaixando e agora ele está pedindo 875.000. Por que vários proprietários de imóveis estão reduzindo os seus preços dos Estados Unidos? Eu vou explicar isso para você, mas um dos pontos que vai te ajudar a responder esse questionamento é isso daqui que você está vendo na tela. Tamanho do imóvel que 3.000 dólares, que na conversão hoje dá mais ou menos 15.600 reais, de orçamento mensal podem bancar. Ou seja, quanto que você conseguiria financiar se você levasse em consideração a taxa de financiamento hoje média nos Estados Unidos? Qual que é o tamanho do imóvel que você conseguiria? Nos Estados Unidos eles usam pés quadrados, só que eu já fiz a conversão aqui para você ter uma ideia em metros quadrados, que é o mais utilizado no Brasil. Olha só, São Francisco, cara, apenas 60 metros quadrados. Aí você tem Nova York, Miami, Los Angeles e Boston. E aqui você vê o quanto que você conseguiria financiar, o tamanho do imóvel. Está ficando cada vez mais complicado para o trabalhador comum americano conseguir financiar imóveis, principalmente naqueles grandes centros ali, que sejam imóveis mais espaçosos. O dinheiro está ficando cada vez mais curto. E em relação à queda do preço dos imóveis, o próprio Fed já começou a trazer à tona que sim, pode acontecer correções. Correções, traduzindo aqui para o bom português, é simplesmente o preço dos imóveis cair. Então você vê aqui o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, entramos em uma correção difícil, que verá a transição do mercado imobiliário dos Estados Unidos para um mercado mais equilibrado para compradores e vendedores. E aí você tem o Christopher Waller, que é membro do Fed, dizendo que os preços caíram em algumas áreas do país, especialmente naquelas que tiveram os maiores aumentos nos dois anos anteriores. E muitos construtores estão cortando seus preços de tabela e oferecendo incentivos maiores. Mas quantos mercados a gente está vendo redução de preço? Bom, segundo a John Bourne's Real Estate Consulting, de 148 mercados imobiliários que eles monitoram, 98 mercados estão vendo os valores dos imóveis caindo em relação aos picos de 2022. Então a gente chegou lá no começo do ano, o pico do preço dos imóveis, e aí gradativamente veio caindo. Começou com poucas regiões, foi crescendo o número de regiões, crescendo, e agora a gente chegou a 98 mercados. Como eu falei no começo do vídeo, o ciclo imobiliário é composto de quatro fases. E uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é quanto tempo que demora cada fase. As fases dos ciclos imobiliários são fases longas, não é uma semana, um mês, são anos, igual você está vendo aqui. Para fechar todo o ciclo, vai do ano 1 até mais ou menos o ano 13 ou o ano 18, dependendo da intensidade do ciclo. E essa queda de preço vem gradativamente ocorrendo mês após mês e não é só agora. Quando a gente pega os preços em julho de 2021 e compara a julho de 2022, lembrando que a gente já está em outubro, olha só, a gente tem essas regiões que eram muito quentes, tendo reduções bem grandes no preço dos seus imóveis, quando você soma mês após mês. E outro ponto muito importante é que quando as pessoas vão comprar imóveis, são poucas que têm o dinheiro à vista para pagar 100% do valor. A grande maioria dos americanos faz o quê? Dá um valor de entrada e financia o resto. Muito comum também a mesma coisa no Brasil. E esse gráfico aqui, ele mostra quanto as pessoas tinham que dar de entrada em um imóvel que seja a média do preço dos imóveis dos Estados Unidos. Então, ele pega todos os imóveis dos Estados Unidos e traça quanto é a média de preço. Beleza. Então, chegamos à média de preço. Quanto que a pessoa deveria colocar de entrada para conseguir começar um financiamento imobiliário. Lá em 2019, precisava de 32 a 33 mil dólares. Aí, em 2021, já passou para 55 mil dólares. E aí, no meio do ano de 2022, ela já precisava de 62 e 500. Então, você veja, passou ali de 32, 33 mil para 62, 63 mil. Uma diferença bem grande. E vou colocar agora para você uma informação de longo prazo, que tem duas informações muito importantes. A taxa de hipoteca, a taxa de juros e financiamento imobiliário em azul. E em vermelho, é uma informação muito importante, que é o quanto que você, com um orçamento de 2.500 dólares, conseguiria bancar em relação ao valor de uma casa. Eu vou colocar na tela, você vai entender melhor. Então, aqui, a taxa de juros em azul, desde 2015 até o momento que nós estamos conversando agora. Você vê que subiu muito nos últimos tempos. E em vermelho, o cara que tem um orçamento familiar de 2.500 dólares, quanto que ele conseguiria bancar o preço de um imóvel de uma casa. É uma casa de 300 mil dólares? É uma casa de 1 milhão de dólares? Então, você veja aqui. E nós chegamos aqui em 2021, no auge, onde o cara com 2.500 dólares, conseguia bancar uma casa de até 533 mil dólares de valor. Só que isso veio caindo, veio caindo, consequentemente, taxa de juros subindo, 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 inflação, tudo aquilo que a gente já conversou em outros vídeos. E agora, esse mesmo orçamento de 2.500 dólares, o cara consegue financiar uma casa de até 378. Uma queda de 533 mil para 378 mil. Qual que é o resumo da situação? Os preços das casas estão diminuindo em boa parte dos mercados em que estavam superaquecidos nos últimos dois anos. Mas, em alguns mercados, essa queda está sendo mais intensa e, em outros mercados, ela está sendo bem devagarinho. O aumento acentuado na taxa de juros dos financiamentos imobiliários, principalmente nos últimos meses, igual eu te mostrei no gráfico, acabou tornando a compra da casa própria muito mais cara para quem precisa de um empréstimo imobiliário, que é a grande maioria dos americanos. Nos grandes mercados, como a gente viu ali em São Francisco e todos aqueles outros em que os preços dos imóveis estão muito altos, as pessoas, somado com a taxa de juros muito elevada, não estão conseguindo sequer a aprovação nos financiamentos imobiliários. Vale lembrar, pessoal, que na média, o preço das casas nos Estados Unidos nos últimos dois anos subiu 40%. Então, os vendedores estão se deparando com uma queda na procura dos compradores, justamente devido à dificuldade que eles têm de bancar a compra de um imóvel novo. E por isso que muitos vendedores estão tendo que abaixar o preço das suas casas, para que eles consigam realmente vender no mercado. Lembra no começo do vídeo que eu mostrei os anúncios com as reduções de preço? E somado a isso, a gente tem também a competição da entrega de novos imóveis pelas construtoras, que está adicionando no mercado mais imóveis para você competir. Muitos construtores, igual eu falei em vídeos anteriores, oferecendo descontos, oferecendo incentivos nas taxas de juros para reduzir, para as pessoas se estimularem a financiar. A acessibilidade, ou seja, a condição de uma família tradicional americana de conseguir comprar um imóvel, hoje está em um dos níveis mais baixos da história americana. Em resumo, a gente tem preço dos imóveis elevados, taxa de financiamento imobiliário elevado, inflação e, consequentemente, isso faz reduzir o poder de compra das famílias. Somando tudo isso que eu expliquei, você compreende por que o mercado imobiliário americano está esfriando, principalmente nas regiões que eu conversei com você aqui no vídeo hoje. E a Black Knight, que é uma empresa de dados e análises imobiliárias, relatou que julho e agosto tiveram as maiores quedas de preços mensais dos imóveis nos Estados Unidos dos últimos 13 anos. Então, a última vez que teve uma queda tão grande assim nos preços mensais dos imóveis americanos foi lá em 2009, que era a época da última crise imobiliária. Acho que ficou claro para todo mundo que, evidentemente, nós estamos ingressando em uma outra fase do ciclo do mercado imobiliário americano. Existem fases que são muito boas para os vendedores e existem fases que são muito boas para os compradores. E o preço, como você vê aqui, ele acaba favorecendo alguns grupos em um momento e outros grupos em outro momento. O nosso bate-papo de hoje vai ficar por aqui. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.